Quando tá nojento e tá em seu parlamento, Alex Não é a tarro! Apaga isso, apaga isso Eu, 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 eu É aquele azul mesmo que tá gritando Aquela lia É A Mãe de Vocês morreram, elas morreram de Covid-19, a minha mãe não, a minha mãe era uma mulher guerreira, trabalhadora, não era safada igual a de vocês não, tá? Minha mãe era uma mulher guerreira, trabalhadora, guerreira, guerreira, trabalhadora, trabalhava, e a minha mãe não era... Que ódio, que ódio, capeta. Quem comeu o cu da sua mãe, você ou capeta que fica lá no quilo do inferno? Nossa, aqui é tão silencioso, que às vezes a malitaca até faz barulho aqui, até assusta. Ui, que susto que ela veio com isso, olha. Que susto. Como que adoro, hein, mãe? É... Taca fogo na sua mãe, ela não vale nada. Para! Para de mexer comigo. Não dou confiança pra demônio. Não dou confiança, é pra satanás que fica de palhaçada comigo. Você tomou um susto quando seu pai enfia o cabo de vassoura dentro do seu cu? Gente, tem demônios falando. Oi, Maria, manda um beijo. Quer que eu te dê um antógrafo? Você é minha fã. Ai, que capeta, gente. Mas que caralho. Que praga. Gente, estamos fazendo ódio isso. Que ódio, gente. Que ódio. Capeta falando que eu sou fã dele. Ódio. Que ódio, capeta. Uuuuuh, gente. Achei o ódio. 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 Ela traia. Vai, vagabunda. Enfia o cabo de vassoura dentro do cu da sua mãe. Aquela maldita gosca. Mas por quê? Porque eu sou mulher? Você é homofóbica? Homofóbica é a puta que te pariu. Tem amigos gays, palhaço. Ah, eu também tenho amigos gays. Vamos lá ver. Eu sigo um monte de sapatão. Por isso que eu te sigo. É lésbica. Não é sapatão. É lésbica. Ah, você é lésbica? Não é sapatão. Entendi. Eu gosto de homem. Os capetas estão mexendo comigo. Até fizeram uma montagem minha, tá? Demônio. Aí, se eu pensou que essa mulher aí sou eu. Fizeram uma montagem, ô caralho. Capetada que não me deu. Capetada que não me deu. Capetada que... Se Deus nos disse isso, o que nós fazemos aqui então? O que nós estamos fazendo aqui? Porque Ele deu o ar para nós respirar. Que deu a vida para nós viver aqui. Com a nossa família, com a nossa família, com a sua família. Como que eu adoro. Ah, os pássaros lá, eles imitam. Lembrei do Celso. Sei quem é bonzinho comigo e sei quem é ruim. Amores. Vem não, filha. Que eu xingo mesmo. Tá mexendo comigo? Aí você tá pensando que eu vou ficar de boca fechada? Fico nada. Nossa, não. Você é, Maria. Você tem que fazer parcerias. De lingerie, calcinha. E divulgar. É, aí eu sei que eu vou conseguir mesmo ter o cedidor. Oi, Maria. Tudo bem? Eu sou muito seu fã. Não existe muito seu fã. E você não leu o recado meu do WhatsApp, não? Você não leu, não? Não deu nem a noite ainda, não, né? Feliz ano novo para você também. Uma coisa eu falo para você. Se você não comeu o cedo, sua mãe, o capeta vai comer, tá? Bia e eu zondeira. Bia e o jandeira. Lacrai a sua mãe. Você as duas não prestam? Vocês já perceberam que vocês não valem nada? Tomate. Nossa, que delícia. Pensei que você ia comer um rato hoje. Não teve, não? Rato, quem come é a puta que te pariu, babá? Você é uma doadora de cu Dá pra todos os homens uma boca de fumo Maria, você conhece a Igona? Maria, você é fã da Igona? Maria, você fez um vídeo pornô com a Igona? Ah, vai, toma dando cu Sai fora Aí vocês não querem que eu fique irritada? Aí não Nossa Maria, você é fã da Igona? Você gosta da Igona? É Igona de lá? É Igona de cá? Gente, eu não tenho nada contra trans Não tenho nada contra Os meus amigos são LGBTs Tem amiga lésbica Tem amigos gays Para de palhaçada Para de bobeira Cresce, gente Cresce Para de bobeira, gente Cresce Aparece Nossa Igona de lá É homofóbica de cá Homofóbica de lá Parece palhaçada Vocês não crescem, não Às vezes vocês precisam Eu deluí Depois eu falo Nossa, Maria, ignorante Maria, você morre Calhaçada Ele não quer Eu tô dando na cara ainda Pois é, se eu morri esse mês Não tá ali na rede social Não Então agora é Deus Afavorou Afavorou Vai com você Vai, favorou Nossa, vocês estão tudo criança Ai, foda-se Tá mexendo comigo Envia o gore mesmo Envia o pornografia Gente, enfim Envia o fim Envia o fim Não, 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 não Você quer achar ruim comigo ainda Então para de mexer comigo É só parar de mexer Não tá dizendo Eu não tô falando nada A mãe de vocês morreu Elas eram usuários de crack Elas eram usuários de pedra Tomavam maconhas Entendeu? Cheiravam cocaína A mãe de vocês A mãe de vocês morreu Aqui, gente Vocês podem fazer uma montagem de mim E com ratinho Eu também gosto dele Eu sou fã dele Demônia velha Você está rindo Porque o seu pai arrombou O seu cu hoje Maldita Arrombou o seu Capeta Olha só O que eu vou enviar para vocês Mande mais Que não está travando, meu amor Não está travando Cururua é um sapo E o sapo está dentro do seu cu Maldito Vai travar agora Quer ver? Quer ver que não vai ter mais mensagem Aqui para você? Você nem vai conseguir Digitar aqui Não está travando, não Peraí, tá? Beleza Vai travar agora Você chegou a conhecer a igona, velho? Igona? É Capeta que fala Essa praga ruim para mim Eu digo mesmo A sua mãe não preencher Capeta Demônio Vai tomando o seu cu Ela está dando com o bando de demônios Vocês são tudo capeta, né? Capeta comigo com o dedo Ela vai pagar a bunda Sem noção Nossa, que delícia Que delícia De ver um peru entrando Peru entrando Saindo Dentro da minha pereca No cuzinho Não Não gosto de dar o cu, não Só sai, meu amor Eu não quero fazer a mamãe Eu nunca quero fazer a mamãe Pergunta para o céu Porra, bicho Os caras fazem umas perguntas tão sacanas aqui Ó Um monte de demônios Pegando a minha foto Fazendo montagem pelada Seus deslaçados Capetas Obrigado